Hoje recebemos a doutora Valéria Riani, especialista na área de Direito Digital, que falará sobre a questão do marco civil na internet e a questão de bloqueio de aplicativos. Doutora, primeiramente, obrigada por ter vindo especialmente para o nosso programa, viu, de Campinas. Sim, de Campinas para Santos, que é a minha terra, nasci aqui, sou daqui, né. Foi um prazer voltar para falar com você. Legal, doutora. Agora, vamos lá. O que é o marco civil na internet? Quais são as principais leis que ele estabelece? Na verdade, o marco civil da internet, ele advém do comitê gestor, né. Desde 2009, o comitê gestor da internet, ele elaborou a governança, alguns princípios importantes da governança da informação, da governança da internet, e a legislação veio um pouco demorada, já desde um projeto de lei de 1989, e em 2014 veio essa lei, né, que estabelece garantias, direitos, deveres e princípios para o uso da internet no Brasil. Foi importante a vinda dessa lei? Foi, foi muito importante. Ela tem uma série de itens importantes, que não vou ficar falando o todo, mas a neutralidade da rede, a inimputabilidade da rede, um dos princípios importantes, que inclusive ele vai entrar de encontro com o bloqueio que houve do WhatsApp, né, e posteriormente, que deveria ser em seguida, né, logo em seguida, foi agora, foi a última assinatura da presidente Dilma, a respeito do decreto que regulamenta a legislação que tomou o nome de marco civil da internet, que seria o início, né, seria como se fosse a Bíblia, a constituição da internet no Brasil. O que que fala esse decreto? Esse decreto, ele veio regulamentar alguns detalhes, não veio inovar, porque uma regulamentação nunca inova, ela sempre vem para acrescentar um prazo, ou veio acrescentar uma amplitude, melhorou a situação com relação àqueles pacotes de internet, que estavam querendo restringir a internet, e como um direito humano, não haveria como, então, não trocou-se os papéis. Na verdade, a Anatel agora vai ficar como órgão fiscalizador, e o comitê que vai ficar em torno dessa parte, né. Essa questão do bloqueio do WhatsApp foi uma coisa que repercutiu bastante, né, o bloqueio de 48 horas. Agora, explica um pouco o que que foi que realmente aconteceu, o juiz podia ter feito isso diante do marco civil na internet? É, o bloqueio foi um de 48 horas, e depois teve um outro que ele fez por 72 horas, né, foram juízes diferentes, mas, legalmente, o marco civil permite, sim, que ele faça isso. Na verdade, o que aconteceu é que o WhatsApp não forneceu uns dados que estão previstos com um provedor de aplicação ou de conexão, porque isso é uma discussão, ele forneceu os itens que estão elencados no marco civil na internet e reiterados no decreto, e que, segundo o juiz, não era o suficiente para que ele pudesse atingir o resultado, né. Então, ele resolveu notificar que ele seria bloqueado e como foi realmente bloqueado. Existe um princípio que é muito importante a gente falar, que está dentro do comitê gestor e também no marco civil da internet e também no decreto, que é o princípio da inimputabilidade da rede, que significa dizer que não pode ser responsável civil o provedor que estiver fazendo o transporte da comunicação ou o conteúdo, e sim o terceiro, né, o usuário final. E, nesse caso, bloqueando o aplicativo do WhatsApp, na verdade, o usuário final, que eram todos os brasileiros, ficaram prejudicados. E aí vem a pergunta, e chegou-se a conclusão dos dados, eles obtiveram os dados necessários depois disso? Não. Então, a medida foi ineficaz, né, foi legítima, mas foi ineficaz. Então, para evitar essa cultura de bloqueio toda hora, é que veio depois o decreto para que a gente possa regular melhor essa situação. Como a senhora mesmo disse, então a medida, na verdade, não foi eficaz. É, veja, eu entendo dessa forma. Há quem diga que, que argumente que, com esse, a minha opinião é que a medida não teve nem o condão de intimidação. E se não tem o condão de intimidação, então tem que haver uma outra forma. Mas foi uma medida judicial, se todo mundo resolver não cumprir medida judicial, como é que fica? Então, realmente é um caso delicado, né, em que no Brasil tem que haver o cumprimento da legislação, e o que a comunidade jurídica espera é que, a partir de agora, esses problemas sejam sanados com a vinda do decreto. Ele trouxe algumas novidades com relação a prazo de guarda, inclusive salva-guarda, dos dados que são armazenados. Se é que existem armazenamento de dados, porque existem alguns provedores que têm obrigação de armazenar, outros não. Então, e alguns vão ter que armazenar por um período de prazo, de seis meses, ou até de um ano, depende do caso, né. Na verdade, é uma lei que tem que ir se aperfeiçoando, né, com o tempo também, conforme vai aparecendo esse tipo de situações, né. Exato. O direito digital é uma novidade, né, uma novidade, assim, para o mundo jurídico e mesmo para os usuários, porque o que acontece no mundo real, acontece também no mundo virtual, né. Então, só fazendo, assim, um exemplo, praticamente bobo, mas só para a gente ter uma ideia, com relação ao WhatsApp, quando o carteiro vai levar a carta até o destino, né, ele não pode abrir a carta para ler, o conteúdo é inviolável, né. Então, eu te pergunto, como é que fica a privacidade do usuário que está desse lado, se for obedecida uma ordem judicial de informação daqueles dados, né. Então, eu vou abrir um precedente de que qualquer pessoa pode ter os seus dados violados, né. Então, por esse raciocínio, é importante a gente ver até que ponto, como é que funciona a guarda desses dados, né. Dados, hoje em dia, nome, endereço, IP e outras coisas muito mais, que vão muito mais além de um simples nome. E esse aplicativo do WhatsApp, ele é considerado um serviço essencial, garantido pelos direitos humanos? Então, ele não é garantido, não é considerado um serviço essencial com garantias dos direitos humanos. O que é garantido pelos direitos humanos é o uso da internet, né. Não se pode falar em tirar o uso da internet, senão nós vamos virar um país totalmente censurado, como a Coreia, como Cuba, né. Da mesma forma, como a gente não pode... Existe o princípio da neutralidade da rede. A gente tem que ter uma diversidade de conteúdos que não possam divergir da legislação que estiver em vigor, né. Então, por exemplo, um conteúdo pornográfico, não um conteúdo de... Eu até estava comentando, né, não seria pedofilia, seria um conteúdo de pornografia. Ele já é um tipo, então não pode... Um tipo já regulado, então esse não pode. Então, o próprio provedor, já quando as pessoas leem, né, os termos de uso, porque já vai o recado, leiam os termos de uso, embora eles sejam longos, né, é importante ler os termos de uso, porque nos termos de uso, vai inclusive estar escrito lá o que você pode e o que você não pode fazer, que imagem você pode, que imagem você não pode utilizar. Então já existe uma certa regulamentação nesse sentido, mas não é suficiente. Então, se eu quiser usar a imagem da sua, por exemplo, nas minhas coisas, para fazer uma propaganda e até para ganhar um dinheiro com isso, eu tenho que pedir autorização para você, né. Então isso não está previsto lá. Então aí seria o direito do uso de imagem, a sua imagem física, sem contar na sua imagem pessoal, por exemplo, seu nome, né, os seus dados. Então tudo isso é uma coisa muito importante. Essa fica a sua recomendação para quem está nos assistindo? É, eu acho que o que falta um pouco no brasileiro é ler, é ler, sabe. E ler realmente, já que o aplicativo, eu gostaria de, se estivesse em uma sala de aula, perguntar, você lê os termos de uso quando você vai usar um aplicativo? E eu digo aplicativo, porque isso é a coisa que todo mundo usa hoje, né, todo mundo tem um celular com aplicativo. Ele aparece bem pequenininho, tem gente que vai falar, ah, mas não vem nem em português, às vezes vem em inglês, como realmente alguns vêm em inglês, né. Mas você lê os termos de uso? Isso é fundamental, gente. Fundamental a gente ler. Não só isso. Ler contratos, ler as cláusulas de contrato. Ah, mas a pessoa fica olhando para a minha cara quando eu estou escrevendo. E daí, quem vai ter que pagar é você? Quem vai sofrer as consequências é você? No entanto, vale dizer que o Estado, numa condição do Supremo Tribunal de Justiça, já está entendendo que o usuário final, que seriam nós, né, não temos todo o conhecimento jurídico e nem tão pouco conhecimento técnico para termos a capacidade de consentir, né. O que significa consentir? O termo de uso, ele é um consentimento, é um concordo com o que está escrito lá. Então, ainda que você leia, ainda que você concorde, o Supremo Tribunal de Justiça tem entendido que ele deve intervir porque as pessoas não têm o conhecimento e nem acesso ao conhecimento para que ela tenha condições de consentir com razão ou não. Então, por exemplo, tem aplicativos que aparecem lá assim, você gostaria de compartilhar também as suas fotografias e os seus dados? se você tem ok ou não permitir. Alguém já deve ter visto isso alguma vez. Isso é uma intervenção do Supremo que determinou porque é uma forma de... Vai aparecer várias vezes, não vai aparecer só uma. Mas melhor que você dê não, não permitir, depois você pensa no assunto, do que você abrir uma porta, porque aquele permitir pode ser uma porta para um cracker entrar, não um hacker, um cracker seria aquele profissional de TI que tem a finalidade de causar danos, ele vai entrar por aquele acesso e te causar bastante danos. Como pegar as suas imagens, como pegar os seus dados pessoais bancários, por exemplo, que é um perigo danado. Então, esse negócio de... Já ouviu falar, não, eu uso antivírus. Espera, gente, você não está mais falando só de passar uma... O problema é mais grave do que a gente imagina. Então, o meu conselho é que a gente... Conselho não, mas assim, uma sugestão é que as pessoas comecem a se interar um pouquinho mais do que esta ferramenta. Assim como um avião foi criado para transportar pessoas, ele jogou a bomba de Hiroshima e causou tantas mortes, a ferramenta da tecnologia, ela veio para servir ao homem, e não para nós sermos utilizados por ele e nem tampouco sermos escravizados. Então, há quem pergunte, mas a tecnologia nem faz mais nada? Não, sem a tecnologia hoje, não tem retorno. A tecnologia veio para ficar. A gente... Nós temos aqui que criar parâmetros e criar caminhos para que as coisas se conduzam. Da mesma maneira, como na vida real, a gente soube resolver os problemas de família, de casamento, de liberdade, de quem atua direito, quem não atua... Então, é por aí. Então, é um ambiente diferente, é um ambiente virtual, e que nós vamos ter que aplicar algumas regras que já existem e dá para aplicar quase todas, praticamente todas. A gente aplica no ambiente virtual, por exemplo, como o cyberbullying, então, por exemplo, se a pessoa faz um print de tela, uma xinga a outra, faz um print de tela, tem uma forma... Só o print de tela não resolve, tem que fazer uma ata notarial, enfim, mas já entra mais no âmbito das provas, que é uma coisa bastante importante, principalmente para nós, da comunidade jurídica. Doutora, eu queria agradecer a sua participação. Acho que esse assunto tem diversos tópicos para a gente estar debatendo, estar conversando, mas posso dizer que hoje foi muito esclarecedor. Que bom, eu fico feliz porque realmente é um assunto que a gente tem bastante interesse em divulgar. Tornar possível que as pessoas tenham alcance dessa informação. Que leitura só de livro fica difícil, uma explicação, uma conversa, um bate-papo sempre é útil. Foi um prazer.